Olá pessoal, eu vou falar pra vocês hoje os 10 melhores jogos do Homem-Aranha E eu vou dar minha opinião Primeiramente, temos aqui Spider-Man of Sheldon, Ultimate Spider-Man, Spider-Man de Playstation 2, Spider-Man 2 Que é o horário da trilogia, Marvel e Spider-Man mais Morales Temos também Spider-Man Playstation 1, Marvel e Spider-Man, Marvel e Spider-Man 2 Eu vou fazer o ranking aqui pra vocês depois, mas pra mim o melhor é o Marvel e Spider-Man 2 Que eu cheguei no jogo, mas o segundo assim, de Playstation 2, é com certeza o Spider-Man 2 Porque é o que eu mais jogava lá, porque o filme do Homem-Aranha Dance foi praticamente um dos melhores Que falaram, mas pra mim o melhor jogo de Playstation 2 é o Spider-Man 2 E também, eu acho que, primeiramente, é um dos melhores